A presidenta Dilma Rousseff está comandando de perto as ações realizadas em Mariana após o rompimento de uma barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Esse foi um dos temas tratados hoje pela manhã durante a reunião de coordenação política. A tragédia no início deste mês em Mariana está sendo acompanhada pelo governo federal. Hoje, durante reunião de coordenação política, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, afirmou que a presidenta Dilma Rousseff está à frente de todas as medidas que estão sendo tomadas para ajudar as pessoas e responsabilizar os envolvidos no desastre. A presidenta Dilma pessoalmente está comandando as ações em relação à Mariana. Várias medidas estão sendo tomadas, medidas de responsabilização das empresas envolvidas no desastre, também junto com o governo de Minas, o governo de Espírito Santo, e também junto com os municípios atingidos. É evidente que várias medidas também são medidas de responsabilidade dos governos estaduais e dos municípios. Várias medidas estão sendo organizadas, mas a presidenta Dilma pessoalmente está comandando todas as ações, tanto em relação à questão humanitária como em relação à questão ambiental. Além do atendimento emergencial de socorro às vítimas e a busca por desaparecidos, que envolve defesa civil, exército e força aérea, outras medidas foram adotadas pelo governo. O Bolsa Família, de novembro, foi antecipado para 3.600 famílias de Mariana. As vítimas do rompimento das barragens também podem sacar até R$ 6.220 do saldo acumulado no FGTS. O Ministério do Desenvolvimento Agrário autorizou o uso de máquinas como retroescavadeiras do Programa de Aceleração do Crescimento para auxiliar nas ações de socorro. Formas de garantir o abastecimento de água nas cidades atingidas, como a construção de poços artesianos ou a criação de estoques de água mineral, também são prioridade do governo. Quem perdeu os documentos no desastre em Mariana pode expedir carteiras de trabalho com a ajuda de equipes do Ministério do Trabalho e Previdência. O Ibama aplicou ainda mais de R$ 250 milhões em multas para a empresa Samarco, responsável pela barragem. E agora o governo federal discute com os governos de Minas e do Espírito Santo a recuperação da bacia do Rio Doce. O rio e a qualidade da água são monitorados 24 horas pelo Serviço Geológico Brasileiro e foram liberados R$ 9 milhões a mais para o órgão que fiscaliza o setor de mineração realizar medidas emergenciais. E uma força-tarefa para salvar animais ameaçados também foi desencadeada pelo governo para proteger a fauna da região afetada pela catástrofe. E agora o governo federal discute com os governos de Minas e do Espírito Santo